Fala galera, DPRD na área iniciando mais um vídeozão aqui pra vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeozão pesado aqui no canal Rapaziada, já vai deixando aí mano, muito like, já deixa o seu comentário também, já se inscreva, certo? A sua inscrição é muito importante E mano, já deixa o seu comentário nesse vídeo porque no vídeo de hoje o assunto vai ser o seguinte mano Vamos falar sobre uma moto que é porta de entrada pras motos de mais alta cilindrada né, pras categorias aí das 600 cilindradas, fechou família? Então deixa eu já mostrar pra vocês aqui, isso aqui mano, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lista véi, é uma lista de vídeos que vocês pedem Vocês sempre pedem pra mim, depende, traz vídeo falando sobre tal moto, faz isso, faz aquilo e eu anoto aqui as melhores mano Que vocês comentam no vídeo e gravo aqui pra vocês, então todos esses aqui que estão aqui eu já fiz, já deve ter saído no canal Se não saiu, vai sair depois desse tá? Já falei sobre muitas motos aqui, são dúvidas que vocês me perguntam né E eu gravo aqui pra poder tirar pra vocês, espero que vocês gostem, então deixa aí o seu comentário que ele é muito importante Principalmente para ajudar o nosso desenvolvimento aqui no canal do Youtube, fechou família? Então hoje vamos falar sobre essa moto aí, que ela é a porta de entrada pra categoria 600 cilindradas Pra quem quer, é realmente aí uma moto de aprendizado né, uma moto onde ela vai te oferecer uma aula aí sobre ciclística Sobre curva, sobre manutenção e principalmente mano, ela vai te oferecer aí uma singularidade aí Que é uma noção de consumo de uma 600 tá? Todo mundo questiona a questão do preço pra poder manter uma twister E questão do seu valor também, que tá muito caro realmente Mas... De acordo com o motor vai aumentando, o consumo da moto aumenta também Isso aí a gente não tem como diminuir E realmente pra quem tem o sonho de ter uma 600 cilindrada, uma moto mais alta cilindrada Tem que ter a noção prévia disso né, de quanto maior for o tamanho do motor Maior consequentemente vai ser também o consumo da moto Então assim, por que que todo mundo indica né, qual é a primeira coisa a se fazer Você pode ter até o dinheiro pra poder comprar umas 600, a vista ali, tirar na hora e tal É, uma Honda, uma XJ, uma... Essas motos naked, sabe? Então você pode ter o seu dinheiro pra tirar ali, mas eu indico você primeiro passar por uma aula mano Então a twister é uma moto que ela vai te oferecer muito isso E principalmente né, qual é o ponto mais importante para a sua segurança Qual é o ponto mais importante aí de uma moto mais alta cilindrada que você tem que dominar São as curvas mano, você tem que dominar as curvas Porque se você não dominar a curva, você vai passar direto da curva A força centrífuga vai jogar você pra fora Da curva, entendeu? Então você tem que pegar a manha das curvas Você tem que pegar o... Todo o macete ali Você tem que adquirir toda essa experiência Pra quando você for pra moto mais potente Você não se perder e não sofrer um acidente né Porque a moto ela é... É muito imprevisível Então exige muito esse domínio Sobre as curvas Que é o mais importante né família Então essa moto a CB Twister 250 Ela vai dar essa noção de... De gasto, de consumo, de ciclística De potência Potência nem tanto até porque ela parece muito com a CG160 né Ela limita muito a velocidade, muito rápido Ela dá 152, 153 e não passa disso mano Na originalzinha ela vai dar isso aí tá Então essa aí é a velocidade total dela E a CG160 ela dá 142 Mas a Twister pra passar disso Ela força muito E tem que ser na decidona Então assim Ela não é uma moto pra... Pra... Pra desempenho de final Sabe? Ela é uma moto de escola mesmo Uma moto aula Uma moto... Que vai dar uma... Uma noção real assim De... De custo e... Consumo pra você Então... Se você pensa em ter uma moto mais alto cilindrada Começa pela Twister mano Até você que tem uma moto menorzinha mesmo Olha o cachorro Vixe, meu Deus Quase atropelou o bicho Até mesmo se você não tem Seja lá qual for a moto que você tiver Eu já andei aí Já testei a Fazer Já testei a Twister E tanto uma quanto a outra A Fazer mais ainda né Porque ela é bem mais naked Ela é bem mais esportiva Então... É bem mais indicada ainda pra você Que tá começando na categoria E quer subir de categoria né Principalmente isso Então... Pense nisso Se você quer subir de categoria Pega uma Twister 250 Porque você vai aprender muito com ela Tá? E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa eu ver quantos minutos tem Já gravado Cinco minutinhos Tá bom? E deixa o seu comentário mano Seu comentário é o que ajuda aqui Do desempenho Em questão dos nossos vídeos E em conteúdo pra mim trazer pra vocês Tá? Então deixa o seu comentário aí Que o comentário Os melhores comentários que tiver Pode virar um dos vídeos aqui do canal Então quero mandar um salve até pro mano aí Que comentou Deixa esse comentário no vídeo Certo? E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Segue o Instagram O canal tá na descrição DPN77 É o que eu mais estilizo Já vão dar uma olhadinha aqui No próximo vídeo Que eu vou estar trazendo pra vocês Deixa eu dar uma olhadinha aqui Porque tem 10 vídeos pra mim gravar hoje São 10 perguntas 10 dúvidas Que eu vou tirar de vocês Bom Deixa eu colocar aqui Que eu vou dar uma estudada aqui Nem qual vai ser o próximo conteúdo Pra gente seguir na mesma linha Tá? É isso rapaziada Encerrando aqui Tamo junto É nóis Falou Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau